Música Cordial saudação do professor Nilo Vamos dar sequência ao nosso trabalho de violão Espero que estejam todos bem e com muita vontade de tocar Bom, nós já trabalhamos bastante até o momento Já sabemos o que é música, o que é som, quais são as propriedades do som Conhecemos as notas, a maneira de localizar as notas na pauta com a clave de som Conhecemos as figuras musicais que indicam quanto tempo uma nota deve durar Conhecemos os compassos, estamos trabalhando com o compasso 4x4, o compasso quaternário E conhecemos então as notas da primeira corda do violão Vamos relembrar as notas da primeira corda do violão Vou posicionar melhor a minha câmera aqui Para que as mãos fiquem mais evidentes E o trabalho seja facilitado Vamos lá, acredito que assim esteja bem Dá para ver o trabalho aqui com a mão direita e o trabalho com a mão esquerda Então você tem a figura aí já que nós trabalhamos na aula passada A nota Mi do quarto espaço da pauta As notas são contadas, os espaços e as linhas são contadas de baixo para cima Bem como as cordas do violão Corda 1, 2, 3, 4, 5, 6 E aí na pauta, no quarto espaço, nós temos a nota Mi Que corresponde à primeira corda solta Na quinta linha, a nota Fá Nota Fá Que corresponde à nota da primeira corda pisada na casa 1 E a nota Sol Que é encontrada no violão na primeira corda na terceira casa Então usei o dedo 1 para tocar a nota da casa 1 E o dedo 3 a nota da casa 3 Porque nesse primeiro momento estou trabalhando com um dedo para cada casa Então Mi, Fá, Sol Estou recapitulando isso porque eu deixei para vocês no final da aula passada Três exercícios E diz que a primeira parte dessa nova aula Seria dedicada a eles Então vamos pegar os três exercícios Eu não toquei esses três exercícios na aula passada Se você não tocou ainda Procure rever a aula passada Procure tocar esses exercícios E depois volte aqui Você vai tocar esses exercícios Depois de tocar os exemplos que eu deixei E aí você volta aqui para conferir se a sua execução está de acordo Com o que é necessário Nós temos aí quatro compassos Temos semínimas nos três primeiros compassos Isso quer dizer que cada nota dessas aí vai durar um tempo E temos a semibreve no quarto compasso No caso essa nota vai demorar Vai durar quatro tempos E no final dos quatro compassos eu tenho a barra de repetição Ou seja, isso vai ser tocado duas vezes Então no primeiro compasso Sol, Sol, Fá, Fá No segundo compasso Quatro vezes a nota Mi No terceiro compasso Fá, Fá, Sol, Sol E no quinto compasso A nota Mi com valor de quatro tempos Então eu vou bater o pé Para marcar Eu conto Um, dois, três, quatro Depois que eu contar os quatro Eu tenho que voltar novamente ao número um É nesse momento que eu vou começar a tocar Vamos ver Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ok Então o primeiro compasso Sol, Sol, Fá, Fá Cada nota é tocada duas vezes Segundo compasso Nota Mi Terceiro compasso Sol E agora Mi Valendo quatro tempos Então eu toco isso duas vezes Passamos ao exercício número dois No exercício número dois Nós temos mínimas Nos três primeiros compassos Isso quer dizer que cada nota dessas Tem a duração de dois tempos Duas batidas Não é? No primeiro compasso Mi, Fá Então Mi que é a primeira corda solta O Fá que é a primeira corda Na primeira casa Depois tenho No segundo compasso Sol Corda um na casa três Fá Novamente corda um na casa um Terceiro compasso Nota Mi Primeira corda solta Depois nota Fá Na primeira corda primeira casa E termino no quarto compasso Com uma nota Sol Corda um na casa três E a figura É a semibreve Que vale quatro tempos Então As notas dos três primeiros compassos Têm dois tempos de duração E a do quarto compasso Quatro tempos de duração Vou contar até quatro E vamos fazer Por exemplo O primeiro compasso Então Um Dois Três Quatro Mi Dois Fá Segunda batida Agora Segundo compasso Sol Sol E Fá Então Sol Fá Terceiro compasso Mi Fá E o quarto compasso Som Um Dois Três Quatro Sol com quatro tempos E tenho a barra de repetição Vou ter que tocar duas vezes Agora Vou tocar o exercício completo Um Dois Três Quatro Dois Três Quatro Eu não estou usando nenhum tipo de microfone Nenhum tipo de captação Estou gravando direto Então vamos supor essa nota de quatro tempos Aqui pra mim A nota fica realmente Soando durante os quatro tempos Eu não sei se na gravação fica Mas de todo modo No seu violão aí vai ficar Então nós temos quatro tempos a última nota Um Dois Três Quatro Ok O terceiro exercício Então nós temos agora Um exercício começado pela nota Fá Eu tenho a nota Fá No primeiro compasso E a nota Fá Novamente no segundo compasso Nota Fá nós sabemos Que está na primeira corda Primeira casa Então Nesses dois primeiros compassos Eu tenho Semibreves Portanto Essas notas Fá Tem o valor de Quatro tempos de duração No terceiro compasso Semínimas Mi Sol Fá Mi Mi corda solta Sol Primeira corda Casa três Fá Primeira corda Primeira casa E corda solta novamente E cada uma dessas notas Então Tem o valor de um tempo Nas figuras são semínimas No meu quarto e último compasso Duas notas Mi Em mínimas Cada mínima tem Dois tempos de duração E tenho novamente a barra de repetição Vou tocar tudo duas vezes Então começando lá Vou começar com a nota Fá Vamos ver Um Dois Três Quatro E Três Quatro Dois Três Quatro Começo de novo Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Fluindo Se está Correndo Tudo Caso aconteça Alguma dúvida Algum problema Por favor Coloque aqui nos comentários Ok Envie os seus problemas As suas dúvidas Para mim Vamos aprender a relacionar Também com a pauta As notas da segunda corda E no momento também estou trabalhando Com Somente com as notas Que vão ali até a terceira casa Então Primeira casa estou usando o dedo 1 Segunda casa o dedo 2 Terceira casa o dedo 3 Não apareceu a casa 4 Não apareceu a casa 2 ainda A casa 2 vai aparecer Não apareceu ainda Hoje também Vamos trabalhar com Si Dó Ré Lá nas primeiras aulas práticas De violão Nós vimos a localização Da nota Si Da nota Dó E da nota Ré Na segunda corda Então nota Si Segunda corda As cordas são contadas De baixo para cima Sempre é bom repetir Segunda corda solta Si Segunda corda Na primeira casa Dó Segunda corda Na terceira casa Ré Veja agora a gravura Com as três notas Aí eu tenho a clave de Sol O compasso quaternário 4 sobre 4 Sei que cada uma dessas figuras musicais Tem um valor de 4 tempos O nome das figuras é Semibreve Então no meu primeiro compasso Aí eu tenho a corda 2 Solta Tem a tablatura numérica Aí para quem não conhece A tablatura numérica ainda Se entrar em contato Com as aulas lá Do primeiro semestre As aulas estão aqui no canal Vocês vão ver que O primeiro número Tem um 20 aí em cima do Si O número 2 significa a corda E o 0 significa que a corda é solta Então corda 2 solta O 21 é o Dó Corda 2 na casa 1 E o 23 é o Ré Corda 2 na casa 3 Veja a localização da nota Si Terceira linha Eu sei que as notas das linhas São Mi, Sol, Si, Ré, Fá Portanto na terceira linha Nota Si Na quarta linha Nota Ré Mi, Sol, Si, Ré, Fá Então já sei aí A localização do Si e do Ré E o Dó pertence aos espaços Fá, Lá, Dó Terceiro espaço Nota Dó Quem acompanhou direitinho As nossas aulas práticas E as aulas de teoria Já sabe localizar as notas na pauta Vamos relacionar isso com o violão Cada nota dessas Então tem 4 tempos Voltando ao mesmo assunto Si Segunda corda solta Dó Segunda corda na primeira casa Ré Segunda corda na terceira casa Conto até 4 E cada nota dessas vai ter 4 tempos Então 1, 2, 3, 4, Si 1, 2, 3, 4 Dó 1, 2, 3, 4, Ré 1, 2, 3, 4 Minha batida tem que ser regular Para poder manter o ritmo da música Ok? Vamos para outros exercícios Observe esse exercício Então os exercícios que eu preparei para essa aula Normalmente tem 4 compassos repetidos Ok? Primeiro compasso Nota Si 4 notas Si A figura musical que aparece nesse primeiro compasso E no segundo compasso também É a Si mínima Portanto cada nota com valor de um tempo 4 notas Si no primeiro compasso 4 notas Dó no segundo compasso Vejamos Olha Si Opa! Toquei a primeira corda Aqui é a segunda 1, 2, 3, 4 O meu terceiro compasso Tem mínimas Cada mínima vale dois tempos Então Si com dois tempos Si com dois tempos Quarto compasso Dó com dois tempos Dó com dois tempos Então nesse exemplo Eu só tenho as notas Si e Dó E tenho a barra de repetição Vou tocar o exemplo todo 1, 2, 3, 4 Terceiro compasso 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Começo de novo Ok? Próximo exemplo Nós temos agora Um exemplo também Constituído de Duas notas Na terceira linha da pauta Eu tenho a nota Si Na quarta linha A nota Ré Eu sei que a nota Si Está na segunda corda solta E que a nota Ré Está na segunda corda Na terceira casa Eu vou tocar com o dedo 3 Cada uma dessas notas Tem dois tempos Primeiro compasso Si e Ré Segundo compasso Si e Ré Terceiro compasso inverte Ré é Si Quarto compasso Ré é Si Cada nota com dois tempos Então vamos ver 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Repito Primeiro compasso Segundo compasso Segundo compasso Terceiro compasso Quarto compasso Ok? Então acrescentei agora Uma nota A nota Ré O primeiro exercício Foi com as notas Si e Dó Este exercício Com as notas Si e Ré Um outro exemplo Temos Duas semibreves Uma no primeiro compasso E uma no segundo Evidentemente Cada nota dessas Vale quatro tempos No primeiro compasso A nota Dó No segundo compasso A nota Ré No terceiro compasso Quatro notas Dó Com valor de um tempo No quarto compasso Quatro notas Ré Com valor de um tempo Vamos lá 1, 2, 3, 4 Dó 2, 3, 4 Ré 1, 2, 3, 4 Terceiro compasso E repito Dó 2, 3, 4 Ré 2, 3, 4 Dó Ok? Toquei então Um exemplo No qual Inclui a nota Dó E a nota Ré Vamos juntar As três notas Da segunda corda Mais um exemplo Também com quatro compassos Primeiro compasso Segundo compasso E terceiro compasso Cada um deles Preenchido Com uma semibreve No primeiro compasso A nota Ré No segundo compasso A nota Dó E no terceiro compasso A nota Si Segunda corda solta Quarto compasso Quatro semínimos Quatro notas Que valem um tempo Ré Dó Si Dó Então ficaria Vou fazer mais uma vez O quarto compasso Bom, no primeiro compasso Eu tenho o Ré No segundo Dó E no terceiro Si Cada uma vale quatro tempos E eu tenho a barra de repetição Toco o exercício todo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ok Vamos ver mais um exemplo Mais um exemplo Primeiro compasso Nota Si Segunda corda solta Valor de quatro tempos Segundo compasso Eu tenho Dó valendo dois tempos Ré valendo dois tempos Terceiro compasso Dó valendo um tempo Si Dó valendo dois tempos Si Valendo dois tempos Vamos ver o primeiro Do primeiro ao terceiro compasso Vamos ver Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então eu conto até quatro Um, dois, três, quatro Si Dois, três, quatro Dó Ré Dó Si Vamos ver o último compasso Vamos ver o último compasso Quatro Semínimas Então faço agora o exercício inteiro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Três, quatro Dó valendo dois Dó valendo dois Dó valendo dois Si valendo dois E E Ok Ok? Bom, veja que vamos agora fazer o mesmo procedimento da aula passada. Vou deixar três exercícios só com notas da segunda corda. Você vai procurar ler esses exercícios e eu vou tocar no início da próxima aula. Então, no início da próxima aula tratamos desses três exercícios e passamos a um outro ponto. Primeiro exercício, veja lá. Dó, dó no primeiro compasso. Si, si no segundo compasso. Essas são notas com valor de dois tempos, são mínimas. Terceiro compasso, quatro notas dó semínimas. Cada uma tem o valor de um tempo. Quarto compasso, quatro notas si semínimas, o valor de um tempo. E repito tudo. Vamos passar para o segundo exercício. Temos mínimas no primeiro compasso, no segundo e no terceiro. Isso quer dizer que essas notas valem dois tempos. Duram dois tempos. Então, ré, ré no primeiro compasso. Si, si no segundo compasso. Dó, dó no terceiro compasso. E o quarto compasso, uma nota ré. Notada com a figura. Qual é o nome dessa figura? Semibreve. Qual é o valor dela? Quatro tempos nesse compasso quatro por quatro. Tenho a barra de repetição. Toco tudo novamente. E um terceiro exercício. Agora nós temos semínimas no primeiro compasso e no segundo. Então, cada nota dessa tem a duração de um tempo. No terceiro compasso, mínimas. Essas notas têm a duração de dois tempos. E no quarto compasso, semibreve. Essa nota, então, tem a duração de quatro tempos. Não vou comentar os nomes dessas notas. Nesse ponto, você já deve saber como ler essas notas e como relacionar aqui com o violão. Então, esses três exercícios, estou deixando para que você toque. E vamos conferir e corrigir no início da próxima aula. Por hoje é isso. Um abraço a todos.